Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 3 Galera, a gente terminou aqui pegando recursos para eles consertarem o campo, a base, para a gente começar a fazer quests Vamos ver o que a gente tem mais para fazer aqui na vila, antes de começar a fazer quests com aquela menininha Ah tá, a gente vai ter que pegar uns itens aqui do Blacksmith O Falk precisa de material, ele deu uma Mega Pickaxe para a gente, olha lá, tem um Request aqui Ele precisa de um Iron Ory, é muito fácil Mas antes de a gente partir para o mapa, vou comprar aqui umas Iron Pickaxe também E ajuda bastante, vou precisar pegar minérios não só para ele, mas precisa pegar bastante para mim Aí galera, como eu falei, eles dão essa mesadinha aí, o chefe da vila, já deu mais 500 N aí, já ajuda bastante Então vamos lá para o mapa procurar Iron Ory, para entregar para o Blacksmith ali, né? Vamos lá, o Loading é um pouco mais demorado aí do que o Unity, né galera? Faz paciência Ah, já aparece o chefe da vila contando para a gente onde a gente consegue achar Iron Ory, né? Que é ali na área 4 ali Não tinha necessidade de ele avisar porque eu já sei, né? Mas vamos lá Opa, não tem mais aqui? Ah tá aqui ó, suporte para pegar o Redstone Vou pegar um pouco aqui o Redstone Olhando em volta para ver o que tem aqui Beleza, vamos lá galera Ah, ele está perguntando, ele falou assim, desculpa eu ser sem noção, né? Mas por acaso tem Pickaxe aí, né? Picareta, bom, se eu não tivesse eu não teria vindo na Quest Eu já ganhei uma lá e ainda comprei outras Vamos aproveitar aqui para pegar um pouco de Running E a gente já vai ali no 4 ali pegar os Iron Ory, né? Que a gente precisa Opa Vou virar câmera aqui para vocês verem os detalhes desse jogo, né galera? Os detalhes são bem mais bonitos aí que os Monster Hunters da segunda geração, né? Vamos pegar bastante Running aqui Ó, parou de pegar, sumiu Tá vendo galera, o que eu tinha comentado no vídeo anterior, né? Quando você pega ali todo o recurso que tem Ele some, né? No caso aqui vai aparecer a Bugnet, né? Vai aparecer o símbolo da Bugnet ali com X porque eu não tenho nenhuma Bugnet A mesma coisa acontece aqui no cogumelo Se eu pegar ele vai sumir dali, né? Quando ele acabar Mas vamos aqui nessa caverninha aqui galera Hum Ah galera, como a gente está no ambiente securo Ele fala que a gente tem que trazer uma tocha, né? Para poder iluminar aqui, né? Não sei se é por causa do emulador daqui Mas não está nada escuro aqui para a gente não Está até bem claro, né? Eu acredito que no console aí estaria um pouco mais escuro, né? Aqui a gente tem um lugar aqui para pegar insetos, né? É o lugar que a gente vai vir em algumas caixas mais para frente, né? Para poder fazer a isca para o Golden Fish, né? Mas por enquanto vamos procurar minério aqui galera Vamos pegar aí o Iron Warrior que o Blacksmith está precisando Estou indo um pouco devagar aqui olhando para as paredes Acabou de cair um Dig ali atrás É um bichinho bem ruim Esse chefe tem que avisar a cada passo, né? Oh, você pegou! Olha lá galera, pegamos um Iron Warrior Vamos pegar mais minério aqui, né? Só que sumiu Olha lá, como eu falei para vocês Vamos procurar outro spot aqui Opa, tem um aqui no canto aqui Olha lá, vai descer um Gig ali Eu vim aqui querer morder a gente ali, né? Só que vamos finalizar ele aqui antes Opa Vai para lá Coitado desse Gig O outro já estava de olho ali também Finalizados Vamos pegar aqui o Carve, Velvet Ride Velvet Ride eu até preciso para poder evoluir algumas armas, se não me engano Então é uma boa a gente ter achado o Carve de Ride Deixa eu dar uma olhadinha mais aqui Vamos ver se a gente acha mais algum spot Seguindo por aqui tem alguma coisa É, não tem... Bom Vamos lá galera Aqui a gente sai no lugar onde está o... Jags Opa Tirou um daninho ali por pouco Esse Raim inicial é muito complicado Até para matar esses bichos fracos Porque ela é muito fraca, né galera? Então você tem que dar muito hit aí para poder matar eles Jag Hive Bom, vamos embora Vamos sair daqui A gente não tem porque ficar matando esses bichos agora Opa Opa Se eu acaso nesse aqui Errei Feio Tá viva ainda Aí 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 Opa Quando ele morre ele dá esse chorinho no final Então a gente... Por isso que eu tinha certeza que ele estava vivo ainda Jaga, jaga, me deixe Bom, deixa para lá esses bichinhos aí Não tem porque a gente ficar lutando com eles mesmo Né? Vamos lá Voltar para a vila Aqui ó Vou passar para vocês aqui o cenário Pode ver que o cenário tem uma certa profundidade ali, né galera? Dá para a gente ver até uns pássaros lá na outra área que a gente estava Ah lá, o chefe fala Você está perto da vila, né? A gente precisa dos seus materiais, né? Tipo, vem, vem logo aqui trazer os materiais É tipo isso Aqui a gente tem uns kelby, né? Tem aqui um spot aqui para pegar erva Vou pegar um pouquinho de erva aqui Como eu não sei, não tem nem mais um spot aqui importante Ah, beleza Vamos embora Vamos lá entregar o Iron Warrior que o O ferreiro, né? O Blacksmith, ele precisa aí para começar a fazer algumas coisas E aí provavelmente a gente já vai poder fazer aí A arma que eu inicio bastante aí, né? Que é o Hammer Vamos ver se a gente consegue aí Provavelmente eu vou ter que pegar mais recursos Se for isso, não tem problema Vamos pegar recursos, que recursos é sempre bom Aqui o Junior Vamos direto aqui para lá Chefe da vila Chefe da vila não, né? O ferreiro Aí galera, pegamos o 3 Vamos deixar um com ele Beleza Vamos ver o que ele tem aqui para a gente Vocês podem ver que a gente só tem 5 opções aqui no começo, né galera? E a Bulgan aqui é bem diferente do que A Bulgan do Monster Hunter for the Night Na verdade é bem diferente do que todos os outros Monster Hunter Aí galera, já consigo fazer aqui o Iron Hammer 312 312 312 de ataque ali Vamos fazer ele então Prefiro iniciar de Hammer mesmo Acho bem Bem bacana aqui o Hammer no 3 Mudou bastante aí para o Unit, né? O tempo dos golpes E tudo mais Deixa eu ver o que precisa para evoluir mais Air Free Crystal e Iron Water Já dá para evoluir até que rápido esse Hammer aí Se não me engano, logo no começo eu já pegava ele e ficava com a fiação verde Então eu vou fazer mais uns 2 upgrades aí E ele já vai ficar com a fiação verde Vamos ver o que mais tem aqui na vila, já que a gente entregou uma, né? Opa Hum 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 Ah tá Ele deu Eu capto um pouco da história, galera Como eu zerei esse jogo umas 3 vezes, eu capto um pouco da história de acordo com o que tem para fazer, né? Vamos gerar aqui os recursos Guardar esses itens Não, beleza Não tem mais nada aqui para falar com ele, não Bom, o chefe da vila ele deu um fishing harpon, né? No caso um harpon de pescar Então provavelmente a gente vai ter que ir ali no mar ali, galera Fazer alguma quest ali de pescar, né? Para quem está acostumado a jogar o Monster Hunter 1, Monster Hunter 2, 1ª e 2ª geração, galera É a primeira vez que acontece isso, né? Luta 1ª e depois eles acabaram cortando também, né? Que muita gente não gostou E no Monster Hunter tem lutas debaixo d'água, galera Que na verdade o mecanismo, na minha opinião, não é muito interessante Mesmo que as lutas que tem debaixo d'água Tenham lutas muito épicas, né? Muito interessantes mesmo Eu até gosto de várias lutas debaixo d'água Mas muita gente se complicou aí com as mecânicas, né? E por isso não gostaram muito Então vocês podem ver que agora é só um creeper pound aqui para matar Esse Hammer aqui é bem mais forte, né? E dá para a gente mirar bem mais fácil também no Monster, né? Vou pegar esses Carve E o Carve do menor aqui também Um deles fugiu, mas não tem problema É, a gente só está de passagem aqui mesmo Agora vamos aproveitar para pegar alguns materiais Pegar mais uns mel Que nem no Monster Hunter Freedom Knight, galera É muito necessário aqui para você ter o mel, né? Que serve para várias combinações aí de itens bons É sempre bom ter bastante mel Sempre que passarem no mapa aí que tem mel, né? Tem que pegar um pouquinho aí Beleza, tomou Deixa eu ver o que mel tem aqui É, Blue Mushroom, né? Que se eu combinar com Herb Eu faço Potion, né? Que também é bem bacana aí no começo Como a gente não tem o Potion, né? Pega esses itens mistura E consegue enfrentar aí os primeiros Os inimigos, né? Os inimigos mais fortes, né? No caso vai demorar um tempinho ainda aí Para a gente poder enfrentar, né? Beleza, vamos passar aqui por eles Uma coisa que eu acho bem interessante aqui do Trio, galera Que esses monstros aqui quando eles querem seguir eles seguem mesmo Eles ficam bem próximos Pra gente parar ali eles acabam atacando mesmo Diferente dos Velocipray, né? Dos Guia Prey Dos Game Prey, né? No Monster Hunter Unit Que eles só ficavam dando aqueles pulos, né? Aqui no caso eles correm bastante atrás Então, ó, ali tem um caminhozinho Que mais pra frente também vai sair um dos chefes que a gente enfrenta Sem contar que é um corte de caminho, né, galera? Que eu vou mostrar pra vocês logo mais Tem aquele corte de caminho bacana ali Chegando aqui no mapa do... Tem água Opa, peraí Tirar um pouquinho aqui o... Rude HUD, né? Que seria essa barrinha de cima No caso, como vocês podem ver, não é junto com o mapa, né? O mapa continua aí Pra tirar o mapa tem que ir um start e tirar o mapa também Eu tô com... O Fishing Harpoon aqui E vamos entrar na água Olha lá Tá explicando mais algumas coisas Mais ou menos sobre como... Como é debaixo d'água, né? Vamos cortar aqui que eu já sei esses comandos Então não tem necessidade de ficar vendo o tutorial aí, galera Mas aqui a gente não anda só pra frente, pra trás, pros lados, né? A gente tem que andar... Pros lados, né? Pra frente, pra trás Lado direito, lado esquerdo E a gente tem também em cima e embaixo agora, galera Né? Aqui é o cenário todo aqui, no caso, né? O lugar aqui onde tem água tudo, né? A gente consegue mergulhar aí, né? Não andar Vou pegar o card aqui Tem mais um bicho ali Tá subindo Ainda não precisei usar o Fishing Harpoon, né? Tem alguns bichos aí que a gente tem que matar com o Fishing Harpoon Opa! Caiu certinho aí no Super Pound Beleza, vamos esperar aí um pouquinho O outro tá... Bem nervosinho ali Ah, galera, ele tá falando de outra coisa bem interessante aí Como eu tirei a barra e a gente não tá vendo Mas toda hora que a gente entra debaixo da água A gente tem uma barra de oxigênio, né? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês E essa barra de oxigênio, ela vai diminuindo, né? Conforme a gente fica debaixo da água Ele fala que a gente tem que sair um pouco pra respirar, né? Na verdade, tem três opções que a gente pode fazer Ou a gente sai pra respirar ou a gente procura essas bolhas aqui, ó Que nem essas que tem aqui, ó Tá vendo? Recuperam aí o oxigênio E também tem itens, né? Que a gente pode usar pra recuperar o oxigênio Eu tô meio perdido aqui ainda Deixa eu ver por aqui Ah, não Eu não tô olhando no mapa, né? Quis ir aqui só pela minha visão Eu tô meio perdido Vocês podem ver que a bolha tá indo ali pro lugar Que é justamente o caminho que a gente tem que ir, ó As bolhas tudo indo pra esse lado aí Bolhas não, né? Tem uns peixes aí também no meio, ó Um cardume de peixes Vamos colocar de novo aqui, ó Vocês podem ver ali a barrinha do lado esquerdo ali, né? A barrinha azul, que é a barra de oxigênio Tá aí, galera A gente tem que pegar aquele peixe, né? Os molyd Pelo que ele falou ali, né? Eles não são muito rápidos A gente tem que usar a arma apropriada aí pra pegar eles, né? Só dar um arpão usado aí com esse fishing arpão aí A gente já consegue pegar eles Vamos lá Parece um peixe bem grande, né? Tem duas nadadeiras ali em cima e embaixo E uma nadadeirinha pequena atrás também Opa Pronto Aí, ó O Junior aí já deu uma risada, né? O filho do chefe Beleza, vamos pegar o Carve deles aqui Tem monstro, galera, que a gente só consegue pegar o Carve se a gente matar com o fishing arpão Tem monstro que se a gente não conseguir matar ele, por exemplo, stunando É só com o fishing arpão mesmo que a gente mata eles pra poder pegar o Carve Se não a gente bate neles e eles acabam fugindo do mapa, né? Tem uma Life Crystal aí de um peixe Provavelmente ele deve produzir algum tipo de luz Vamos aproveitar que a gente tá aqui Eu vou ali pegar um Carve Tem um lugar aqui que dá um Carve bem bacana Que vai ajudar a upar esse Hummer aí e umas outras armas aí também Que a gente precisar no início Tá bem dentro dessa gruta aqui, né? Uma gruta debaixo d'água, né? Bem escondida Tem um monte de Binahabra ali, né? Aqui na terceira geração não tem os Vespoids, né? Agora os insetos são esses Binahabra Aí, galera, vocês podem ver que eu já peguei Macha Vitiori também Estou pegando bastante item aqui Com algum gelo, beleza Bom, ali, deixa eu dar uma olhadinha aqui Não tem nada não Ah tá, aqui acho que deve dar só osso mesmo Exatamente, vamos sair fora aqui Desviar ali dos Binahabra e pegar alguns ossos Será que tem alguma arma que peça, né? Pra evoluir aí com osso Beleza, já tá bom, já de osso, vamos embora, né? Já fizemos aí o que a quest pediu, galera Vocês podem ver que a gente tem o Return to Village já no menu Mas se eu quiser eu posso simplesmente ir ali e colocar Return to Village Já que eu peguei o item, mas eu vou andar um pouco mais aqui no mapa Pra mostrar um pouco mais pra vocês, né? No caso aqui, galera, deixa eu ir pelo lado de cá Vocês podem ver no mapa ali que tem um corte de caminho ali, né? No caso tem um... Uma linha ali Meio tracejada Meio tracejada não Tem uma linhazinha meio torta ali, ó Que tá bem aqui na nossa frente Fica ali em cima ali, ó É um caminho que sobe até lá No ninho lá da Hatchia, né? Do Rathalos E outros bichos ali que a gente enfrenta, né? Então vamos subir Por aqui Dá um corte de caminho bem bacana A imensidão aí da água Aí galera, a gente sai aqui em cima É um corte de caminho bem interessante, né? Aqui também vai ter bastante luta aí nesse lugar, né? No caso esse mapa aqui é bem bacana Talvez eu possa estar confundindo também, galera Porque como eu joguei o Monster Hunter 3 Ultimate Tem muito mais monstros que você enfrenta, né? Tem bem mais monstros do que o Monster Hunter 3, né? Aqui No caso ainda mais que a gente vai fazer só as quests offline, né? Vai faltar alguns bichos do online aí Como o Devil Joe O Allatheon, né? Alguns bichos do online a gente não vai dar pra enfrentar aqui, né? A não ser que eu consiga alguma... Algum jogo hackeado aí, né? Que libere essas quests online, né? Que aí eu passo pra vocês no final, né? Ó, como a gente tem a opção, né? A gente tá aqui perto, ó Casse um Molid em Mogul Woods A gente já caçou Tá de noite Tá de noite Vamos voltar pra vida então, galera Vamos entregar essa quest aí Um Molid um pouco maior, né? Do que o Freedom Unite Mas nada tão preocupante também Já tem aqui uns bolãozinhos, vamos aproveitar e falar com eles Vamos ver se tinha algum pedido, não tem Deixa eu ver... Hum... Olha lá Ainda não dá pra fazer o upgrade, preciso ir mais vezes ali pra pegar mais alguns itens Vamos falar com o Junior primeiro Tá com... Filho do Chef, né? O Chief Sun Vou chamar ele de Junior das vezes, galera Eles vão pegar os recursos aqui que a gente precisa Bom, por enquanto não tem pedido aqui, ó O... Forecast aqui também não tem nada, galera Eu não... No caso a previsão, né? Ele faz ali uma previsão pra ver se vai ter um monte de pista Bom, ganhamos mais uma mesadinha aqui de 1500 E agora... A... Balconista aqui tem um... Alguma coisa pra falar com a gente, né? A Guild... City Heart... Coração... Coração doce, né? Seria... Vou entregar 5 Mochurums Mas vamos fazer essa quest, galera Já que ele liberou aqui pra fazer as quests Vou mostrar pra vocês aí como é que é a Base Camp, né? Que no caso é o mesmo mapa Só que como a gente começa do Base Camp ali, né? A gente vai ter que voltar por ele também Igual nos outros Monster Hunters, né? Com baú... Baú... Azul... E o outro vermelho Aí rola uma apresentação, né? Do campo, agora tá tudo arrumadinho Maravilha, né, galera? Tá tudo arrumadinho, pronto pra ir pra quest Bom, vamos direto lá pegar, né? Que é bem simples essa quest Não tem por que eu ali pegar os itens pra auxiliar Não tem por que eu ali pegar os itens pra auxiliar Eu ainda tô com os itens da outra quest Mas vamos ver se... Vamos ver se... Pega mais um Raul Miss ali Volta aqui, pequenês O Drandon vai morrer agora também O Drandon vai morrer agora também Pronto O Drandon vai morrer agora também O Drandon já tá muito longe Eu não quero correr atrás dele não Vamos pegar os Carves desses aqui Beleza Bom, agora vamos pra quest, né, galera? Vamos pegar aqui os cogumelos Depois a gente dá sorte aí E consegue pegar tudo por aqui, ó Tem dois spots Bom, a mesma coisa ela falou ali, né? Finalmente você conseguiu, tá? Pegamos um Unique Mushroom Mais um Unique Mushroom São dois Três já Tá pegando bem rápido Quatro Unique Mushroom Ó, e já apareceu mais um ponto ali, né? De cogumelos ali na frente Bom, vamos lá Mais um Beleza Vamos limpar aqui os Meus, né? Vamos tirar aí Snake B. Larva aí, galera Isso a gente vai precisar aí Mais pra frente Pra poder fazer A isca de Golden Fish, né, galera? Pra gente poder pescar Golden Fish Ok, vamos pegar até ali em cima No outro mapa Como vocês podem ver ali no menu Eu não tenho mais o Terminando a voltar para a vila, né? Eu só tenho o Abandonar Quest Aí, ó Finalmente apareceu esse spot Opa, Airfree Crystal Ótimo Deu uma pedra aí Deixa eu ver se tem alguma coisa Ruim aqui pra gente poder trocar por uma pedra Hum É, vamos trocar por esse Snake B. Larva A gente não vai precisar agora mesmo De fazer a isca Ó, galera, só pra vir aqui mostrar pra vocês, ué O caminho da vila tá fechado, né? Quando a gente vem pra Quest Só dá pra voltar pela Base Camp mesmo, né? Só pela Base mesmo Não dá pra voltar Do jeito convencional que a gente faz aí, né? Se a gente só voltar pra vila daquele jeito Se a gente sair sem pegar nenhuma Quest, né? Se a gente tá numa Quest A gente tem que Ir pelas regras da Quest, né? Pelo baú e tudo mais aí da Quest Vamos lá entregar essa Quest então, galera Uma tem o Bom Vermelho Ó, ela tá explicando a mesma coisa que as regras do Bom Vermelho Ó, galera, como vocês podem ver ali tem 3 Quests Tem a principal A sub Quest A e a sub Quest B, né? Fiz ali a sub B também, então vamos entregar Não peguei nenhum Rippled Mushroom Então vamos entregar aqui a principal Vamos finalizar com 2 Quests, né? Aí se vocês quiserem, vocês podem completar as 3, né, galera? Ou quantas tiver aí, né? Geralmente tem 2 ou 3 só mesmo Voltar aqui pro mapa É esses bichinhos que eu não tô lembrando o nome deles agora E é com eles que a gente tinha que pegar a sub Quest que faltou lá, né? Rippled Mushroom Que eles iam comer bastante ali dos cogumelos Iam ficar gordos e aí eles dropam o Rippled Mushroom, né? Voltando aqui pra vila Beleza, lá Quest Counter já tem alguma coisa pra falar Já apareceu outras Quests aí pra gente, né? Mas como a gente já passou aqui dos 20 minutos, né, galera? Só dá uma olhadinha aqui nas coisas que a gente tem que fazer Vamos ali guardar os itens Vamos falar com o pessoal da vila primeiro A gente guarda os itens e finaliza aí Mas esse... Esse episódio 2 aí do Let's Play do Monster Hunter 3, né, galera? Opa, tem um carinha aqui Ó, esse carinha... Eles dão itens, né? Pra gente poder fazer Eles dão uma dica Pra gente poder fazer Ó, ele deu snack de larva Outro aqui deu outro item que eu preciso Que eu nem vi o nome, não tô lembrando Mas é isso Vamos guardar aqui os itens Beleza Bom, pessoal Eu vou ficando por aqui, né Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né Como eu falei pra vocês, são vídeos bem curtinhos, né No começo Curtinhos não, né Com pouca ação Bom, espero que vocês gostem Falou